Fala galera, aqui é a Laura. Aqui é o Bernardo. Nós somos o Playdance. Hoje a gente está trazendo o quadro Perguntas e Respostas. Essa semana a gente colocou lá no nosso Instagram para que vocês trouxessem algumas perguntas para nós a respeito de dúvidas que vocês têm a respeito sobre a nossa vida, alimentação, cuidados, enfim. Então a gente selecionou 10 respostas para trazer para vocês. A gente selecionou 10 perguntas e vamos responder essas 10 perguntas. Exatamente. Então vamos começar com a pergunta da Nath. Estou iniciando essa semana a fazer atividade física com vocês. Quais dicas vocês dariam para mim? Bom, Nath, vai com cuidado. Primeira coisa, pode fazer as danças, as coreografias de duas a três vezes por semana. Não exagera muito nesse começo, porque senão você vai ter muito desconforto muscular, o que vai acabar te desestimulando a seguir a atividade física. Então duas a três vezes por semana, uma média de 20 minutos a cada dia que você for dançar com a gente. Mas lembre-se sempre de cuidar da alimentação, é essencial que você tenha disciplina na sua alimentação. Bastante salada, proteína, redução um pouquinho de carbo, para que você consiga então levar a sua atividade física e consiga ver os resultados mais rapidamente. É, eu acho que com os resultados que a Laura está colocando, é bem importante você sentir o teu corpo. Quanto mais alinhada você estiver com ele, quanto mais essa sensibilidade for apurada em relação à alimentação, em relação às aulas, melhor a gente vai conseguir ir mais rápido, com mais eficácia alcançar os nossos objetivos. Então foco nas aulas, foca na alimentação, que com certeza os resultados vão vir. Bom, a próxima pergunta é da Emily. Oi, meu nome é Emily, amo vocês. Obrigada. Obrigada. Como posso perder barriga rápido? Eu acho que fundamental é começar, né? Começar com foco, com determinação, que nem a gente respondeu antes. E aí sim a gente começar a ter regularidade, manutenção nesses objetivos e cada vez querer ter uma vida mais saudável, com mais diversão, com mais dança, com uma energia mais positiva. E aí sim a alimentação, ela começa a ser inserida durante todo esse processo para a gente perder a barriga e ter a barriga que a gente não sonha, mas sim que a gente merece ter. É, e lembre-se que quando a gente perde peso, a gente perde o peso como um todo. É muito difícil a gente perder numa região só. Então para que tu consiga perder aquela gordurinha que tu não gosta na barriga, no abdômen, vai ter que perder em outros lugares também. Vai ter que deixar o teu corpo agir naturalmente, eliminar todo esse peso que tu precisa perder, até tu chegar onde tu gostaria. Então tem que ter paciência, disciplina e perseverança para não desistir. Porque realmente às vezes a gente acha que vai vir logo de imediato o resultado. Ou que só vai emagrecer em um local específico, por exemplo. A gente vai ter a proporção completa do corpo da maneira que está e a gente só vai perder naquele local. Isso não existe, tá? A gente precisa ter a consciência que a gente vai emagrecer como um todo até chegar nesse ponto que a Laura falou, que era aquele que a gente realmente gostaria. Por isso a perseverança, o foco e a determinação são fundamentais. Bom, a próxima pergunta é do Luiz. Quais os melhores exercícios para acabar com a celulite das pernas? E aí? Eu acho que a alimentação é fundamental nesse processo. Independente do exercício específico que você for fazer, a alimentação é crucial para a gente eliminar isso ou até mesmo não vir a ter a celulite. Bom, a celulite é muito relacionada com a gordura. Então, o que pode fazer é reduzir a gordura da sua alimentação. Dá uma observada, vê se vai melhorar esses resultados. Aconteceu comigo uma situação bem interessante até. Eu reduzi a minha quantidade de carboidratos e aumentei um pouco mais a minha quantidade de gordura. Comecei a comer mais sementes, calçanho de caju, gorduras boas, abacate. Mas isso deu uma mudada no meu corpo. Eu nunca fui uma pessoa que tive muita celulite nas pernas. E quando eu comecei a comer mais gordura, eu observei um aumento. Não sei se efetivamente foi relacionado a esse aumento de consumo de gordura, mas há uma grande probabilidade que tenha sido. Então, dá uma observada nisso. Reduza a sua quantidade de gordura na sua alimentação. E observa se vai ter esse resultado aí, essa mudança de comportamento das celulites nas coxas. Eu acho que a gente está batendo na tecla da alimentação, mas obviamente também tem exercício. Quanto mais tônus muscular, quanto mais denso for o músculo, mais vivo ele vai estar. Então, a chance da gente ter aparente aquela celulite, ela vai ser menor, né? Então, quando a gente faz coreografias mais voltadas para pernas, a gente tem cinco passos. Aqui no nosso canal do YouTube tem vários movimentos voltados para as pernas. Então, vale a pena você dar uma olhada nesses vídeos que a gente tem. E como a gente sempre faz as coreografias pensando no corpo comum todo, a gente sempre trabalha as pernas, né? Talvez não especificamente, mas a gente sempre tenta desenvolver algum exercício, algum movimento para elas também. Próxima pergunta da Jaque. Como faço para ter mais energia? Estou fazendo em casa, mas canso muito rápido. Duas coisas. Primeira, a alimentação, ela é fundamental para a gente ter mais disposição. O carboidrato é a nossa principal fonte de energia, né? A partir do momento que, por exemplo, a gente faz uma dieta low carb e a gente tira um pouco dos carboidratos e a gente perde, obviamente, essa questão da energia. Mas não é só isso. Eu acredito demais na questão do objetivo. O que eu quero para mim? Aonde eu quero chegar? Como é que eu quero estar daqui um mês, daqui três meses, daqui um ano? Tem que também analisar se o teu cansaço é relacionado à motivação, né? Que no caso, ah, estou cansado porque não estou a fim de fazer. Ou se ele é relacionado mesmo à fadiga ou um cansaço mesmo de corpo. Se tu cansa muito rápido, pode ser que não tenha resistência suficiente ainda. Então, tu vai ter que trabalhar essa perseverança, né? E cada aula evoluindo um pouquinho até melhorar. Bom, a Rafa. Motivação, gente, é foco. O que eu quero para mim? Como que eu quero estar daqui 30 dias, daqui três meses, daqui um ano? Eu preciso ter bem claro isso na minha cabeça. Faça, escreva num papel, metas. Bota as metas. Quanto peso que tu quer perder? O que quer fazer durante esse período? Como é que a tua disponibilidade para fazer isso? Faça. Isso aí. Te motiva a fazer. Próxima pergunta, da Ashley. Vocês vão fazer mais vídeos de 20 minutos? Eu amo essas aulas. Dá um suador. Amo as aulas de vocês. Dá um suador mesmo. As aulas de 20 minutos, gente, elas estão no programa, tá? É um programa feito, assim, ó, com todos os mínimos detalhes. Por mim e pela Laura. Todas as músicas exclusivas. Coreografias únicas. Só quem está no programa tem acesso. Então a gente disponibilizou algumas aulas aqui no canal do YouTube para vocês experimentarem, verem se gostam, se não gostam, o que vocês sentem fazendo elas e até mesmo os resultados fazendo uma ou duas aulas. Agora imagine vocês terem mais de 20, 30 aulas especialmente para vocês, com todos os níveis, com estímulos diferentes, com um planejamento bem legal que a gente preparou. Mas se você quiser saber mais sobre os nossos programas, clica aqui no link, vai estar na descrição do vídeo, que a gente vai estar recebendo vocês de braços abertos aqui no YouTube. São coreografias únicas também, porém a gente faz elas separadamente. O que a gente sugere para as coreografias aqui do YouTube é, separem nas abas do computador ou do celular, na TV, não importa, três coreografias, somando elas a gente tem aproximadamente 10 a 12 minutos. Então antes faça o aquecimento, faça essas coreografias e logo depois o alongamento para fechar com chave de ouro. A Leia, gostaria de saber se fazendo só o Play Dance posso tomar o Whey? Bom, o Whey eu acho que é bom vocês darem uma olhada com os nutricionistas, porque é uma suplementação. A gente tem como utilizar de alimentos para comer antes e após treino, talvez sem precisar a utilização do Whey. A gente acredita demais que quanto mais o alimento de verdade for, melhor. Obviamente que a suplementação ela vem a contribuir demais, né, durante a nossa rotina, mas que nem a Laura falou, a gente sempre aconselha falar com o nutricionista quando for algo mais específico. Posso fazer a dança todos os dias? Beijos e abraços, pessoas iluminadas. Muito obrigado. Produção, bota uma iluminação aqui ó, as luzes iluminadas. A gente pode sim fazer todos os dias, porém a gente tem que sentir o nosso corpo para daí sim não dar o passo maior que a perna, né. Então quando a gente se sentir realmente preparado, pode dançar todos os dias, pode fazer duas vezes por dia, não tem problema nenhum. Desde que dance, se divirta e tenha saúde. Busque fazer de forma progressiva, não saia já botando na sua agenda, ah, vou fazer aula todos os dias, porque isso fez não dar certo. Que daí tu vai sentindo o corpo pedir, o estímulo do corpo pedir e não tentar sufocar o corpo com excesso de exercício. Bom, esse foi o Perguntas e Respostas de hoje. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, segue a gente, que a gente sempre está conversando com vocês, a gente responde todo mundo pessoalmente, ninguém responde por nós. Então se às vezes a gente demorar um pouquinhozinho para responder para vocês, desculpa, mas é porque a gente realmente gosta de dar atenção para vocês, que vocês realmente merecem, não só lá no Instagram, mas também aqui no YouTube. Então se você não nos segue lá, nos siga, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreve, nos ajuda muito, hoje nós já somos mais de 200 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês, se você tem alguma dúvida que não foi respondida aqui, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo para vocês. Então curte, se inscreve, compartilha e ativa as notificações. Nos vemos na próxima, um grande beijo e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho